Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como está aumentando o tamanho da letra no seu Google do celular. É uma configuração simples de você estar fazendo mais sensibilidade, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe seu like que é muito importante para o canal. Vocês estarão indo até o Google, logo em seguida até os 3 pontinhos que tem aqui em cima, configurações, vão descer até encontrar sensibilidade. E aqui vai ter escala do texto, em 125 você pode estar aumentando ela de acordo com o que você vai vendo no texto embaixo. Vou deixar desse tamanho, logo em seguida volto, e a partir desse momento você já pode fazer pesquisas com a letra maior no seu Google. É uma configuração bem simples mesmo que você está fazendo, espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até o próximo vídeo.